Bom, meu nome é Rafael, eu sou graduando em Ciência da Computação, no último semestre, na graduação. Quem sou eu? Eu sou uma pessoa interessada em algumas áreas da computação, principalmente a parte de teoria da computação, e agora estou mais interessado também em sistemas de tipos, de linguagem e programação. E quem não sou eu? Eu não sou um filósofo, eu não sou estudante de filosofia, mas eu me interesso um pouquinho pelo assunto, eu acredito que o assunto tenha muito a contribuir para a maioria das pessoas, independente da área. Então, o que vai ser esse coloque? Ele vai ser uma sequência de questões filosóficas da Ciência da Computação, que estão divididas em três categorias da área da filosofia, que é a ontológica, a metodológica e a ética. E qual que é a motivação de eu estar fazendo esse coloque? O primeiro motivo é porque eu gosto. E o segundo motivo é porque é uma coisa complementar para a nossa formação aqui como cientista da computação. E basicamente isso é motivo de qualquer coloque, não só desse. Então, qualquer pessoa pode fazer um coloque, se tiver vontade de fazer um coloque. E esses são os motivos, gostar e complementar. E como que vai ser essa apresentação? Eu vou apresentar então essa sequência de questões filosóficas. E eu vou fazer questionamentos. Esses questionamentos não são só ilustrativos, eles são questionamentos reais para vocês tentarem responder. Então, eu vou dar a chance de vocês responderem essas perguntas. Mas é bom tentar segurar um pouco a discussão durante a apresentação para não sair do controle e perder o tempo da apresentação e deixar para discutir mais à vontade ao final da apresentação. Mas dá para tentar discutir um pouquinho durante a apresentação, tá? Então, vamos lá. Qual que é o sumário? Eu vou dividir em três categorias a apresentação. Ontológico, metodológico e ético. Então, na verdade, são quatro categorias, mas eu explico isso depois. E eu coloquei aqui essa imagem representando com essas três palavras, né? E cada uma está associada a uma pessoa. E essa pessoa eu associei porque eu acredito que é a que melhor representa essa questão na ciência da computação. Então, a gente tem a primeira pessoa que é o Alan Turing, o segundo é o Dijkstra e o terceiro é o Stahl. Mas, então, vamos começar com a primeira parte, que é a ontológica. O que é a ontologia? É o estudo do que é fundamental para a entidade e é melhor que a característica de um ser, né? Então, uma pequena citação aqui, segundo o Barry Smith. Ontologia é a ciência do que é, dos tipos, estruturas, dos objetos, propriedades, eventos, processos e relações em toda a realidade. Então, vou falar mais sobre isso aí. Então, resumindo, é para tentar descrever a realidade, né? Então, qualquer estudo de ontologia vai estar tentando definir a entidade. Basicamente isso. Então, a primeira questão do aspecto ontológico da computação é um problema que eu acho que todo mundo já ouviu falar. É bem popular. Que é a dualidade hardware software. O folclore, né? Vai dizer que o hardware é aquilo que você chuta e o software é aquilo que você tinta. Isso é o que diz o folclore. E, de certa maneira, isso funciona até bem para o dia a dia, né? Para o nosso... Quando vamos tratar de software, tratar de hardware, isso funciona razoavelmente bem. Mas, se você for investigar mais a fundo, você vai ver que essa visão físico e abstrato não funciona muito bem, na verdade. Por quê? Os primeiros computadores eram programados através de reposicionamento de cabos. Era puramente físico a programação deles. E, também, mesmo hoje em dia, um programa... O que é um programa? Na verdade, é em termos físicos. É só uma distribuição, uma organização específica de uns elétrons na memória do computador. Isso é um programa em termos físicos. É meramente uma questão de organização. Bom, existe algumas... Fiz alguma pesquisa literária, né? Então, o que eu encontrei na literatura a respeito sobre essa questão da doridade de hardware e software, né? Bom, primeira coisa, o Subber diz que o hardware é só um caso especial do software. Que o hardware é apenas uma materialização de um software específico. E o segundo diz o seguinte. Uma vez que o software pode simular o hardware, né? Então, não existe diferença ontológica. A primeira visão está dizendo que eles são diferentes. Porque é só um caso específico. Mas eles são excezadamente diferentes. E o segundo está dizendo que é a mesma coisa. A segunda visão, ela é muito comum do ponto de vista teórico da computação. Na teoria da computação, é muito comum para você provar que duas coisas são iguais. É você simular a primeira na segunda e depois a segunda na primeira. Se isso for possível, então elas são equivalentes. São ontologicamente a mesma coisa. Então, você tem a princípio essas duas visões. Eu vou perguntar para vocês agora. É para vocês responderem levantando a mão. Quem concorda que hardware e software são coisas diferentes? Partindo do primeiro item, né? Que o primeiro item, na verdade, ele é basicamente o que o Foucaultor diz, né? Que uma coisa é física e o outro é abstrato. Quem concorda com o primeiro? Legal. Quem concorda com o segundo? Mais pessoas. Então tá. Eu vou apresentar um terceiro argumento, que é um pouco mais complexo. Ele é apresentado por Dukin. Ele é baseado na questão de dependência e independência ontológica. E o Dukin argumento é que essa divisão entre abstrato e físico não é suficiente para diferenciar hardware e software. Você precisa de uma coisa mais, uma teoria ontológica mais avançada que isso. Ele vai falar sobre dependência e independência ontológica. Na verdade, essa definição de dependência e dependência ontológica já existe antes dessa questão, né? Ele utiliza apenas esse argumento que já existe para separar. Então o que é dependência ontológica? Também o que é independência ontológica? Vou explicar isso através de um exemplo. Pessoa é uma entidade independente. Por que é uma entidade independente? Você não precisa de outra entidade para explicar o que é a pessoa. Agora, a pessoa alta é ontologicamente dependente. Por quê? A entidade pessoa alta, ela depende da entidade pessoa para existir. Se você eliminar a entidade pessoa do universo, a entidade pessoa alta também vai deixar de existir. Por isso que ela é dependente. E ele argumenta o seguinte. Que o hardware, ele é uma entidade ontologicamente independente. Ela não depende de outra entidade para existir. Mas o software, ele é ontologicamente independente. Para o software existir, ele vai estar dependendo de alguma entidade para existir. Essa entidade, ela pode ser inclusive até a mente humana. Então pode ser um KD, um CD, enfim. Ela não existe sim outra entidade. Agora eu pergunto para vocês. Vocês acham que esse argumento é melhor que os dois anteriores? Quem concorda com esse argumento? Interessante. Bastante interessante. Bom, essa foi a primeira questão. Ela não é nada muito complicado. Eu resumi bastante os três argumentos. Eu simplifiquei ao máximo para ficar fácil de entender aqui em uma apresentação. Mas, na verdade, isso aqui é bem mais extenso. São algumas páginas de explicação a respeito disso. Eu resumi bastante. E agora eu vou falar de um assunto, para a próxima questão da categoria antológica, a respeito de teorias semânticas. Antes de falar sobre teorias semânticas, eu vou ter que fazer uma distinção para todo mundo entender os termos da discussão. O que é sintático? Sintático é a estrutura da linguagem. O que é semântico? É o significado e a interpretação da linguagem. É isso aí que a gente aprendeu no ensino fundamental e médio a respeito de língua portuguesa. Então, por exemplo, 10 sintaticamente é só a concatenação dos símbolos 1 e 0. Mas, semanticamente, ele significa o inteiro 10. Simplicação bem simplista, eu sei. Mas funciona porque a gente quer. Então, o que as teorias semânticas servem? Ou, então, a semântica formal na ciência da computação. Para que elas servem? Elas tentam responder a seguinte pergunta. Qual é o significado de um programa em uma linguagem de programação? Isso é, basicamente, ontologia de programa. Então, o que significa um programa em uma linguagem dada? De acordo com a especificação da semântica dessa linguagem. E a gente tenta responder essa pergunta de três maneiras. A primeira delas é chamada de semântica operacional. E a semântica operacional, ela faz, ela explica essa questão através de relações de avaliação. Ela vai dizer o seguinte, que P seta para baixo C, significa que um termo P reduz para a forma canônica C. E essa forma canônica, ela não pode ser mais reduzida a partir das regras que existem no sistema. O melhor exemplo disso é o Calvulano. E a principal crítica desse tipo de semântica operacional é que o significado não é explícito em termos. Você precisa, a solução para o número ou significado não é explícito, você precisa, posteriormente, dizer o que ele significa. Você, arbitrariamente, você vai dizer que essa forma canônica significa tal coisa. Esse termo lambda, nessa forma canônica, significa o número zero, esse significa o número um, esse aqui significa uma lista. E assim que você vai definir o significado dos termos. A segunda tentativa, uma maneira de explicar o significado dos programas, é através de semântica denotacional. Bom, cada termo P vai estar associado com um objeto matemático, uma denotação, daí o termo semântica denotacional. Desculpa. E como funciona isso? O 10, 9 mais 1, 2 vezes 5, um somatório de 1 a 4, todos eles denotam o objeto matemático número 10. E uma coisa importante a respeito da denotação é que ela deve respeitar a lei matemática da composição. Essa anotação aqui, de conflitos duplos, significa o símbolo para denotar, ou seja, a denotação do termo A mais B é igual à denotação do símbolo A, do termo A, desculpa, mais a denotação do termo B. Bom, e esses objetos matemáticos, eles podem ter sua semântica definida em várias teorias matemáticas. Podem ser a teoria dos conjuntos, teoria dos tipos, e teoria das categorias. E algumas outras teorias que eu nem conheço, que eu nunca estudei, né? Só mencionei algumas que eu já estudei um pouquinho, pelo menos. Tem teoria dos modelos que eu nunca estudei, mas também poderia ser utilizada. E a última, a terceira, é a semântica axiomática. Ela é das três a menos conhecida, provavelmente. E ela vai tentar utilizar axiomas, as acerções, para especificar as propriedades de um efeito de execução de um comando. Ela está muito associada ao estado do programa. A semântica axiomática define o significado a partir de um estado anterior da execução de um comando e o estado posterior da execução de um comando. Então, no caso aqui, P é chamado de pré-condição e o Q é a execução de um comando. Então, a pré-condição, Q é a execução de um comando e o R é a pós-condição. A pré-condição representa uma coisa que é verdadeira antes da execução de um comando e o R é uma coisa que é verdadeira após a execução de um comando Q. E o melhor exemplo disso é a lógica de VAR, que é uma lógica criada basicamente para raciocinar em cima da corretude de um programa. E o significado do programa vai estar basicamente associado com os estados que ele pode assumir. Agora, uma outra questão que é do campo otológico é a respeito de programas e especificações de programas. Eu coloquei uma roda aqui com vários detalhes falando sobre a sua especificação, porque eu quero falar primeiro o que é uma especificação. Intuitivamente, a gente pode pensar que a especificação é um conjunto de requisitos que uma entidade está atendendo. Então, por exemplo, a roda ali, o raio, a largura, a temperatura que ela aguenta, coisas assim. Isso é uma especificação. E, agora, o que seria uma especificação de um programa? A gente pode pensar da seguinte maneira. O que um programa deve fazer? Isso é a especificação de um programa, em soma. Sem dizer como. É importante dizer que a especificação só diz o que o programa faz, mas não como ele deve fazer isso. E a questão que eu quero levantar para vocês, sobre essa questão de programas e especificações, é a seguinte. Isso funciona muito bem. Essa distinção funciona bem para programas imperativos. Porque os programas imperativos, eles dizem como. Eles não dizem o que é. Eles não dão uma especificação. Eles só dizem um procedimento que deve ser executado. E eu pergunto para vocês. Isso faz sentido em uma linguagem de programação funcional? Quem é que tem alguma experiência com linguagem de programação funcional? Legal. Tem algumas pessoas. Eu vou explicar melhor, para quem não tem nenhuma experiência com programação funcional. Programação funcional é um paradigma de programação. E ele funciona através de... Você vai programar através de especificações de funções. Você vai criar o seu programa através de funções matemáticas. Então, por exemplo, aqui. Isso aqui é um exemplo de um código em Haskell, que é uma linguagem funcional. E aqui é um quicksort. É um algoritmo de ordenação. O que ele está dizendo aqui? A primeira linha é referente ao tipo da função. Por isso que não é importante agora, mas dá para dizer que ela é polimórfica, porque ela trabalha com qualquer tipo A. Sendo que o A é um tipo ordenável. Mas, enfim. A segunda linha é o seguinte. O quicksort de uma lista vazia é uma lista vazia. Isso é uma especificação. Está dizendo que é uma lista vazia ordenada. Uma lista vazia ordenada é uma lista vazia. Não faz sentido nenhum pensar que é outra coisa. Agora, caso não seja uma lista vazia, é uma lista que é composta de um elemento X concatenado com uma outra lista XS. Então, X é um elemento e XS é uma lista. O que ele está fazendo aqui? Ele está separando em duas sublistas. Uma lista de elementos menores e uma lista de elementos maiores, que já estão a princípio organizados, já estão ordenados. E ele vai chamar recursivamente o quicksort aqui. Passando o quê? Como argumento. Uma compressão de lista. Então, no caso dos menores, o modeler-sortens, ele está fazendo uma compressão de lista dos elementos A da lista XS, que é essa lista aqui. Todos os elementos A que são menores e iguais a X. E os maiores é o oposto. Ele pega todos os elementos A da lista XS que são maiores que X. Isso aqui é basicamente compreensão de conjunto. Então, quem fez matemática discreta sabe o que é uma compreensão de conjunto. E ele vai fazer o seguinte. Então, ele separa em duas listas menores e maiores, desculpa, e ele vai colocar os menores primeiro, concatenar com o elemento X, que vai ficar no meio, e concatenar depois com os maiores. Isso aqui é basicamente uma especificação. Mas, ao mesmo tempo que é uma especificação, já é também o programa em si. Então, a questão que eu quero levantar para vocês, que a gente pode dar uma discutida melhor depois, é se existe diferença entre especificação e programa quando se fala de linguagem funcional. Ou se são basicamente a mesma coisa. Não existe diferença entre programas e especificações. Eu acho que quando você programa qualquer coisa, quando é dado um problema, dada uma especificação, a questão mais importante do que você vai fazer é a corretude. É mais importante em cima de qualquer outra. É mais importante que eficiência, é mais importante que se o teu código é legível. Não adianta nada você escrever um programa que é eficiente, que é legível, mas não está correto. Não adianta nada. Então, a corretude, quando se trata de desenvolver um programa, é a questão mais importante. Quem já participou de maratona, já viu isso muito na cara. Quantas vezes você escreve, você lê o problema da maratona, você tem a ideia para resolver o problema e você erra. Não passa em algum caso de teste. Por quê? Em essência, porque o teu código está errado, está incorreto. Então, a corretude é a mais importante. Às vezes, mesmo estando correto, não vai passar na maratona porque é ineficiente, mas isso é outra questão. Bom, a corretude é a coisa mais importante sobre programas, na minha opinião. E o que é corretude? De maneira geral, o que é corretude? De software, de hardware, de algoritmo, de ideia, de teoria. O que é isso correto? Já que a gente acabou de falar de especificação, corretude, basicamente, é quando uma implementação atende à especificação. Ela está de acordo com a especificação. Então, exemplos. O ML. O ML é uma linguagem de especificação. E, então, se um programa em Java atende uma especificação, o ML, então dá para dizer que ele está correto até certo ponto. Uma especificação em Z pode ser atendida para um programa escrito em C e assim vai. Então, isso é corretude. Mas eu estou falando corretude aqui, antológico, porque logo em seguida eu vou falar de como verificar a corretude. E como verificar a corretude é uma questão ontológica, desculpa, metodológica, não ontológica. Então, agora eu vou partir para o metodológico, porque daqui a pouco eu vou explicar como se faz para descobrir se um programa está correto. Então, o que é metodologia? Quando eu penso em metodologia, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o como. Para mim, o como é a principal questão da metodologia. Então, para mim, essa é a minha opinião, metodologia é o estudo do como. Mas a minha opinião não é boa? Então, eu procurei um dicionário. Metodologia, de acordo com o dicionário online na Aurélia, é a arte dirigir o espírito da investigação da verdade ao que é bonito. Ou então, de acordo com o dicionário online e léxico, a metodologia é o conjunto de regras ou princípios empregados no ensino de uma ciência ou arte. Nossa, bem diferente do que eu falei, mas tudo bem. Eu acho que a minha definição é mais prática do que a metodologia. Agora, voltando para a questão da corretude. Beleza, a gente sabe o que é corretude. A gente sabe programar, eu acho. E agora, como a gente descobre se a gente fez um programa correto ou um programa errado? Existem duas principais maneiras ou vertentes ou posicionamentos ou ideologias, como se achar melhor chamar isso, que vão responder essa questão. e essa disputa se chama provas versus testes. Bom, eu já falei da lógica do Roar. Roar é um matemático seguido-se da computação e ele vai dizer o seguinte, que programas são objetos matemáticos e provar um programa correto envolve uma prova matemática. Legal, faz sentido. Mas será que funciona na prática? Fetzer vai dizer que não. Programas reais não são como algoritmos e estrutura de dados que são apropriados para verificação formal. O nome desse argumento é o argumento da complexidade de programas. Ele diz o seguinte, que programas reais são tão complexos que tentar aplicar na prática verificação formal não dá certo. É inviável. Isso vai dar tempo demais e não funcionando na prática. Não só que você vai gastar tempo demais, é que eu duvido muito que na indústria existam pessoas preparadas para aprovar propriedades de programas. Essa é uma realidade ainda. Essas pessoas não estão na indústria, elas estão basicamente na academia. E é improvável que essas pessoas da academia vão querer ir para a indústria de acordo com o salário que eles estão querendo pagar para a gente. Mas continuando aqui. Bom, Dijkstra, ele vai dizer o seguinte, testes de programas podem ser usados para mostrar a presença de bugs ou erros, mas nunca para mostrar a sua ausência. Isso é uma frase bem célebre do cientista da computação Dijkstra. E o que ela é basicamente? Ela é o princípio da falsabilidade de Calpopper aplicada ao desenvolvimento do software. O que o princípio da falsabilidade de Calpopper diz? ele vai dizer o seguinte, que uma frase ou uma teoria ou uma hipótese para ser científica ela precisa ser falseável. Ele dá, ele exemplifica, ele faz um exemplo de uma frase que é todos os cisneis do mundo são brancos. Essa é uma frase falseável. Como você faz para eu falsear essa frase? Você encontra um cisne que não é branco, você encontra um cisne azul, amarelo, sei lá. E como que funciona isso de maneira análoga com programas? Você diz que o meu programa não tem erros, ele está correto. Essa é a hipótese. E como que você vai mostrar que essa hipótese está falsa? Encontrando erro? falseando a frase. Na verdade, esse princípio de Karl Popper ele é só um requisito para uma frase ser científica. Não é suficiente porque a frase todos os cisneis do mundo são brancos ela não é uma frase científica no sentido de ciência que a gente encara hoje. A frase científica mesmo seria até hoje não foi encontrado nenhum cisne não branco. E ela é falseável da mesma maneira que a frase anterior. Como que você vai falsear? Encontrando um cisne não branco. Se você encontrar um cisne não branco a frase vira falsa. Então a gente poderia falar até hoje eu não fui encontrado um erro no meu programa. Então como você vai falsear? Encontrando um erro no programa. Bom, mas continuando com a discussão. Eu estou fazendo aqui duas colunas um argumento rebate o outro. Então Dyson fala esse argumento que é um argumento da falsa habilidade e Amann não sei falar o nome mas enfim ele vai dizer o seguinte que na verdade os objetivos ele concorda com Dyson os objetivos dos testes exatamente de enfrentar as falhas não garantir a sua ausência. Ele admite o que os testes podem fazer e o que eles não podem fazer. existe a questão que a verificação humana ela não é prática ela demora então ela não é adempada para a indústria. E os cientistas da computação que apoiam provas matemáticas eles vão tentar elaborar uma solução melhor para isso. Já que a solução a verificação humana não é prática vão tentar conseguir uma verificação automática ou então ao menos semi-automática que seria no caso feito pelo computador. Então existem métodos automáticos de provas ou semi-automáticos de provas que são chamados de provadores automáticos de teoremas que eles vão tentar provar algum teorema a respeito do programa. Então você tem alguns exemplos de linguagem que são linguagens para provadores automáticos de teoremas COC, Agda coisas só duas só mas provavelmente existem outras. mas finalizando essa questão atualmente existe uma coisa chamada sistemas de tipos dependentes que é uma tentativa da verificação automática formal de programas que surgiu recentemente acho que em 2005 começaram a aparecer as primeiras linguagens com sistemas de tipos dependentes e é muito experimental ainda é uma coisa muito nova as linguagens que existem com tipos dependentes elas não estão na indústria ainda elas são imaturas ainda para a indústria elas não são eficientes para serem utilizadas na indústria ainda mas é uma proposta e promete bastante essa proposta se funcionar se conseguir se for possível levar para a indústria isso vai ser bastante interessante mas os testes eles não são ruins não entendo que eu estou favorecendo o lado de provas eu acho que os testes são bastante bons e eu acho testes excelentes o problema na minha opinião é que testes não são tão bem feitos quanto poderiam ser bem feitos quando você testa uma coisa uma duas três vezes na ciência a gente chama isso de evidência anedótica o que é uma evidência anedótica? é uma evidência que ela tem uma estatística tão pequena que não dá para chamar isso de informação de um conhecimento então para você falar que existe um conhecimento a respeito de um programa você tem que testar milhares ou milhões de vezes e você não vai fazer isso escrevendo na mão teste caso por caso de teste o que você precisa fazer é utilizar uma ferramenta automática de testes uma ferramenta que gere testes e eu acho que a melhor ferramenta talvez é a mais popular que existe é uma ferramenta chamada quick check alguém aqui já ouviu falar de quick check levanta a mão uma pessoa só duas pessoas isso mostra como as pessoas não talvez isso aqui é uma evidência anedótica isso aqui é uma evidência anedótica sem dúvidas mas por que por que a gente não conhece quick check eu acho que é uma coisa que a gente deveria conhecer uma ferramenta para gerar testes porque você vai gerar caso a caso isso é evidência anedótica você não está não te dando nenhum conhecimento de fato do teu programa o que você precisa então é a ferramenta de automática como o quick check funciona é muito interessante você vai escrever na verdade o quick check ele utiliza a assinatura de tipo para gerar a entrada então ele vai pegar o tipo de entrada do teu programa ele vai gerar uma amostra aleatória a partir do tipo então por exemplo o teu programa ele entra com dois valores inteiros então ele vai gerar dois uma gama muito grande de dois valores inteiros como entrada e ele vai e você vai escrever para verificar uma proposição que você espera seja verdadeira então por exemplo você está fazendo um algoritmo de ordenação como eu estava falando antes imagina então se você criar uma lista ordenada usar uma função shuffle que é uma função que bagunça e aplicar o teu algoritmo de ordenação você deve ter a lista ordenada original então isso é uma proposição que você espera que seja verdadeira depois de executar o algoritmo de ordenação então você vai escrever isso em código o quick check vai usar essa sequência de essa composição de função que eu acabei de falar para testar se o teu quick check está correto uma vez que ele encontra um caso que fale ele vai dizer para você falhou nesse caso e antes disso ele vai tentar ainda simplificar o exemplo que deu errado por quê? geralmente quando o algoritmo der errado o exemplo mais significativo é o menor exemplo então o menor caso de teste provavelmente vai te dizer mais sobre o erro porque ele é mais simples em essência por definição mais simples então o quick check ele gera erros uma vez que o erro foi encontrado ele tenta achar o menor caso do erro e te informa isso assim você consegue descobrir o que está errado no teu programa toma uma água então isso é quick check na minha opinião abstração é a maior ferramenta do melhor recurso metodológico quando você é um cientista ou quando você é um programador por quê? se você parar para pensar abstração é realmente uma ideia boa mas o que é abstração? no sentido mais geral segundo o dicionário de filosofia de sei lá o cara não sei falar o nome eu nunca sei falar nomes mas a abstração do latim abstraction que chique é uma operação intelectual que consiste em isolar por exemplo um conceito um elemento à exclusão de outros do qual então se faz a abstração então dá para observar aí que a palavra abstração parece que ela tem uma relação com uma outra palavra parecida que seria exclusão ou remoção a abstração parece estar relacionada com tirar coisas e o que é a abstração na matemática? bom a abstração na matemática é uma tentativa de se afastar do mundo concreto geralizar conceitos definir objetos somente usando as suas relações o que seria a abstração na ciência da computação? bom eu acho que isso é a primeira coisa que você aprende de algoritmos se você fez o algoritmo de maneira certa na disciplina de algoritmos porque é você pensar de maneira geral porque quando o programador você vai receber um problema na tua mão e você pode pensar em uma solução para um caso para dois casos mas isso não é suficiente você precisa saber da solução geral e a abstração é a ferramenta que você precisa para encontrar essa solução geral então é você se livrar das distâncias do problema também na ciência da computação como eu disse a abstração é esconder é remover a abstração na ciência da computação também é remover esconder detalhes de implementação e também é ignorar características de hardware aqui tem uma frase que eu botei no facebook do Coloc esses dias aliás curta uma página do facebook por favor e é uma frase do Dijkstra ele diz que o propósito da abstração não é ser vago na verdade é criar um novo nível semântico que uma pessoa consegue ser precisa se expressar de maneira precisa então geralmente às vezes a gente pensa que ser abstrato está relacionado com ser vago a gente acaba sendo ah você abstrato agora o cara é totalmente vago no que está dizendo então não é isso a abstração a abstração é sobre o ser preciso eu listei aqui algumas aplicações da abstração na ciência da computação como eu disse no mês da apresentação eu gosto de teoria da computação eu gosto de sistemas de tipos então os exemplos que eu encontrei são os exemplos que eu conheço que são relacionados com isso mas por favor não quer dizer que não é só isso são os exemplos que eu pensei então acabei de mencionar criar algoritmos gerais para resolver problemas que é o que você aprende de algoritmos basicamente linguagens sem afinidade com hardware pergunta para quem não é professor o que é uma linguagem de baixo nível é para responder está correto está no caminho certo é isso aí de certa maneira baixo nível ou alto nível tem alguma relação com a abstração mas não é só isso por que tem relação com a abstração porque a abstração é remover detalhes e o hardware é um detalhe então se você retira o detalhe do hardware está mais abstrato de fato mas a melhor definição que eu conheço do que é uma linguagem de baixo nível é uma linguagem que tem afinidade com o hardware uma linguagem como a Sembler ela tem uma afinidade com o hardware uma arquitetura de um processador específico enfim então uma linguagem de baixo nível vai ser uma linguagem que tem afinidade com o hardware então eu vou falar sobre o tipo de dados abstratos que eu acho que é um dessa lista que é uma coisa mais importante tem outras questões que envolvem abstração como polimorfismo funções de ordem superior aplicação parcial que eu se eu fosse explicar ia demorar muito tempo e não quero demorar demais mas eu vou falar sobre o tipo de dados abstratos que eu acho que é um bom exemplo de abstração tipos de dados abstratos geralmente você conhece tipos de dados abstratos talvez na disciplina de estrutura de dados que eu acho que aqui é ensinado tipos de dados abstratos ou então você vai conhecer numa linguagem de programação orientada a objetos classes na orientação de objetos é uma maneira de implementar tipos de dados abstratos mas não é a única orientação a objetos eles tem outras coisas além do tipo de dados abstratos mas o que é um tipo de dado abstrato o tipo de dado abstrato ele vai em essência tentar esconder detalhes da implementação então usando como exemplo linguagens orientados a objetos quando você vai criar uma classe você vai ter atributos e métodos que são públicos e atributos e métodos que são privados esses que são privados são escondidos da pessoa que vai poder utilizar a classe então um atributo privado ou um método privado ele não pode ser utilizado de maneira exterior à classe então isso é esconder detalhes de implementação então isso é tipo de dados abstratos tipo de dados abstratos é basicamente sobre esconder coisas existe um motivo bastante bom para esconder coisas quando você esconde algo é basicamente porque você não quer que alguém veja você não quer que alguém veja porque você tem medo que a pessoa veja isso e você tem medo de resolver isso porque ela vai fazer coisa errada com essa coisa então você esconde coisas para evitar erros basicamente então por exemplo imagina uma pilha você está implementando uma pilha e você quer colocar isso com um tipo de dado abstrato então você está abstraindo a pilha então você vai fazer isso escondendo informações da pilha por exemplo a pilha tem um computador sobre quantos elementos estão na pilha ou então a pilha tem um ponteiro que precisa apontar para o topo da pilha e se alguém for lá e mexer nessas informações do contador ou do ponteiro ele vai estragar a estrutura da pilha e a pilha vai parar de funcionar como uma pilha então por isso que você quer esconder os detalhes da implementação então quando você aprende em EDA ou então em como fizeram a disciplina de orientação a respeito de dados abstratos é basicamente sobre esconder coisas continuando eu queria perguntar para vocês tem alguma coisa que você pensa que é uma abstração e que é da ciência da computação alguém saberia dar um exemplo que eu não mencionei aqui qualquer coisa qualquer aplicação de abstração componente quer tentar explicar melhor eu acho que entendi é acho que sim faz sentido mais alguém? tem drive? um bom exemplo o sistema de operacionais tem vários arquivos arquivo é uma abstração diretório tudo é abstração tudo isso é abstração vamos ver o sistema de operacionais ele é todo baseado em abstração para pensar camadas de redes sim você está escondendo detalhes na implementação exatamente está escondendo mas alguém tem uma ideia de abstração na computação? porque basicamente toda vez que alguém um cientista ele cria algo de novo na verdade ele está pegando uma coisa que já existe escondendo os detalhes e falando que é novo é isso que os cientistas da computação fazem para criar algo novo se alguém tiver uma ideia vamos discutir no final que eu vou prosseguir para não perder tempo e agora eu vou para uma outra questão que lembra que eu falei que na verdade são quatro categorias e não três? então ciência da computação é ciência isso é uma questão essencialmente epistemológica eu não sei falar essa palavra está relacionada com a psicologia desculpa pela dicção bom mas eu botei ela como metodológica porque ela está necessariamente relacionada com a metodologia e bom ciência da computação é ciência tem um cientista da computação chamado Felipe Walter que é esse cara aqui bem engraçado e ele diz o seguinte you don't do science in your name if you are real science você não coloca um nome na tua se você é uma ciência você não coloca ciência no teu nome parece bastante razoável isso na verdade porque se você precisa lembrar as pessoas que você é uma ciência você não deve ser uma ciência mesmo pois então e o engraçado que o nome inglês é computer science o nome é horrível o próprio Walter fala por que o nome é horrível porque se você traduzir literalmente computer science fica ciência do computador cara a gente não estuda computador aqui a gente estuda outra coisa a gente estuda computação o nome português é um pouquinho melhor a gente estuda o que é automatizado o que dá para fazer com o computador e o nome computer science ele remete a uma coisa totalmente diferente ele é totalmente ele dá uma ideia totalmente errada do que é a ciência em questão e o Walter ele diz que um nome muito melhor seria informatics porque na ciência da computação o que você está estudando basicamente é informação e como alterar a informação os processos de alterar a informação é isso que está sendo estudado na ciência da computação então para o Walter o melhor nome seria informatics em português a gente usa informática como outra coisa mas enfim bom mas vamos tentar responder essa questão ciência da computação é ciência por que a gente tem que fazer isso? a ciência da computação ela nasceu dos esforços de tentar formalizar a matemática eu botei aqui no fim do século passado umas terradas de informação isso foi lá pelo lá pelo século 20 década de 20 desculpa não no século 20 na década de 20 isso foi acontecendo até a década de 60 essa tentativa de formalizar a matemática agora a Karina está pensando se está certa a minha informação depois ela fala se está certo ou errado está em 1900 então começa lá em 1900 então está mas ok por que a gente precisa responder essa questão? porque uma vez que a ciência da computação se tornou uma disciplina isolada da matemática vale a pena questionar já que é uma coisa separada e na minha opinião como leigo eu não sou um filósofo da ciência mas pelo que eu entendo de ciência algo é definido como ciência se usa um método científico eu pensei será que isso está certa essa minha intuição eu fui pesquisar mais sobre como que define ciência ou melhor como se diz se algo é ciência e se algo não é ciência porque eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que as pessoas deviam aprender sobre ciência conseguir falar isso é ciência e isso não é ciência isso é uma questão que eu podia te falar mais depois discutirmos ao fundo os problemas da sociedade que a gente tem sobre pseudociências mas não é o foco aqui mas é importante eu acho que é importante conseguir separar o que é ciência do que não é ciência e na minha opinião é um método científico se um campo do conhecimento está usando um método científico não é ciência na minha opinião e eu fui pesquisar aí eu descobri isso que é muito texto isso aqui é o critério da demarcação de Bung Bung é o filósofo da ciência Mario Bung ele é argentino e ele aqui ele lista oito características de um campo cognitivo então por exemplo tem o G que é visão de mundo fundação teórica base formal domínio do universo do discurso base específica conjunto de pressupostos emprestados de outros campos cognitivos problemático conjunto de problemas fundo específico de conhecimentos acumulados por ser objetivos ou metas de ser e métodos utilizados então você vai ter que pegar o teu campo do conhecimento identificar essas características neles e aplicar os dez as dez condições para ser ciência então por exemplo vou citar alguma coisa aqui a visão de mundo contém uma ontologia dos objetos uma psicologia realista num espírito livre que se pesquisa então tem vários critérios de demarcação para uma coisa ser ciência e se a questão se um campo do conhecimento falhar em um ou outro eu acho que ele desce do nível ciência chamado de protociência e dependendo do caso ele vira uma coisa chamada de pseudociência eu não vou fazer isso agora sobre ciência da computação porque demora demais e eu nem sei se eu consigo fazer se eu tenho conhecimento da ciência da computação suficiente para falar tudo isso porque ciência da computação é muito grande para falar sobre todas as características da ciência da computação então eu vou aqui assumir que é ciência porque senão eu vou ficar empacado aqui então vamos supor que ciência da computação é ciência bom, se ciência da computação é ciência então ela deve ser algum tipo de ciência que eu pensei aí eu fui atrás sobre tipos de ciências e encontrei mais informação sobre o do Mário Bund e ele tem essa classificação dos tipos de ciência então ciência ela pode ser formal ou factual está em espanhol porque ele é argentino então o texto dele está em espanhol e a formal ela pode ser uma lógica pode ser matemática enfim, pode ser várias coisas e as factuais elas se dividem em naturais e culturais então as naturais tem física química biologia psicologia e a cultural tem psicologia social sociologia economia ciências políticas histórias e vai eu vou tomar uma máquina beleza está quase dando uma hora já para mim está passando rápido espero que você também esteja não esteja sendo muito pesado ou muito chato está passando rápido que bom obrigado obrigado amigo eu sou meu amigo há 10 anos então eu estava pesquisando e o professor Marcelo me dá uma referência muito boa que é o Iden e eu li um artigo dele que o professor Marcelo me passou e ele fala sobre paradigmas da ciência da computação porque bom aliás eu esqueci de fazer uma coisa aqui bom e a ciência da computação onde que ela está? aqui se ela é ciência ela tem que estar em algum lugar daqui deve ser algum tipo de ciência se ela é uma ciência e vocês acham que ela está onde? ela está na rede boa onde está a ciência da computação ali? formal formal cala a boca então ciência da computação ela não vai dar para botar em algum lugar aí então peraí toma hipótese está errada né? ciência da computação não deve ser ciência se eu não estou conseguindo botar em algum tipo de ciência mas calma peraí vamos pensar melhor talvez o que pode estar errado seja essa classificação de ciências não sei eu não sei o que está errado a gente precisa discutir isso depois da apresentação o que está errado aqui eu acho que tem algo de errado aqui mas a gente tem que saber o que é mas então o professor Marcelo passou uma referência sobre os paradigmas da ciência da computação o primeiro paradigma ele é o racionalista e ele é comum entre os teóricos da computação por exemplo a Karina ela se encaixa ali como um racionalista talvez e ela vê como a computação como um ramo da matemática faz sentido pensar dessa maneira já que a computação ela nasceu da matemática e ela vai basicamente utilizar os métodos dedutivos dos métodos da matemática então são os métodos formalistas da matemática e ela busca conhecimento a priori quando eu falo conhecimento a priori quer dizer um conhecimento antes do experimento você não precisar fazer experimentos para saber algo sobre a questão sobre a entidade seja um programa você não precisa rodar o programa para saber se ele está correto ou qual alguma informação a respeito do limite do valor que ele responde coisas assim e tem o paradigma tecnocrático que ele é comum entre os engenheiros de software bom os engenheiros de software eles vão ver o programa como dados e esses dados eles podem ser submetidos a experimentos que você vai extrair informações então eles utilizam um método indutivo probabilístico então como é uma probabilidade raramente existe 100% de probabilidade em algo mas eles tem alguma estatística a ideia então é testar muito e conseguir algum conhecimento desses muitos testes e o conhecimento ele é extraído a posteriori e existe um terceiro que eu não me dava conta que existia que é o científico o que é o paradigma científico ele é comum na presença artificial e na otimização combinatória na verdade fui pensar depois que isso aqui é um nome de uma área da ciência da computação que é a computação científica o que vai estar na computação científica simulações biológicas simulações físicas simulações químicas no caso intrusion artificial vai ser uma simulação de uma cognição de uma cognição de por exemplo um enxame de abelhas uma colônia de formigas coisas assim e essa área da computação esse paradigma da computação quero dizer ele é ele usa tanto do método denotivo quanto do método experimental o método empírico eu acho interessante que ele parece que ele se relaciona muito bem aqui com as ciências factuais naturais como física química biologia por que? por que eu penso dessa maneira? porque nessas áreas das ciências naturais eles usam tanto o conhecimento a priori quanto a posteriori vou dar um exemplo Newton Newton ele observou o fenômeno da gravidade que é um experimento ele foi uma informação posteriori depois ele criou uma ele criou contas matemáticas equações que explicam esse explicam o funcionamento da gravidade não que é gravidade mas como a gravidade funciona então você tem aí o método dedutivo e o método empírico funcionando juntos eu acho bem curioso isso na verdade por exemplo o Newton primeiro ele fez a observação depois ele fez a dedução então você tem a primeira parte experimental para depois fazer a parte dedutiva se eu não me engano se tiver alguém que entende de física aí me corrija se eu estiver errado mas Max Planck ele fez o contrário ele foi o primeiro a fazer o contrário ele primeiro ele fez a dedução e depois verificou empiricamente se a dedução estava correta então você pode essa questão de pior e a posterior na verdade os termos estão bem estranhos porque na verdade não é antes e depois mas ele combinou a dedução e a experimentação bom eu estou chegando agora na última parte da apresentação que é o campo ético e eu vou usar uma citação de um filósofo brasileiro que é o Mário Sérgio Cortella para tentar explicar brevemente o que é ética bom ética é um conjunto de valores e princípios que usamos para responder as três questões da vida quero, devo, posso então basicamente ética é sobre responder questões se é certo fazer algo se eu posso fazer algo coisas assim e agora eu vou entrar numa questão da ética que é propriedade intelectual de programas antes de falar sobre propriedade intelectual de programas eu quero falar sobre propriedade em geral porque a gente nasce nesse mundo e a gente já está acostumado com o conceito de propriedade a gente aceita isso como natural a partir do momento que a gente nasce a gente fala que algo é nosso coisas assim mas na verdade a propriedade ela precisou ser justificada na filosofia existem tentativas filosóficas de tentar justificar a propriedade se propriedade é algo justificável existe um filósofo alemão eu vou começar a falar sobre ele que é o Hegel e ele escreveu um livro chamado princípios da filosofia do direito ele fala o seguinte que produtos da construção física ou intelectual ou seja pode ser uma cadeira uma construção física ou então um poema uma construção intelectual elas são a materialização dos sentimentos e pensamentos habilidades do criador e assim como qualquer externalização é propriedade do autor então propriedade é justificável porque é uma expressão da pessoa então está errado isso aqui logo eu não fiz errado então na verdade ele está dizendo que você pode justificar então propriedade de de um programa ou de um poema porque é uma expressão de uma pessoa ignora essa frase aqui não pode ser propriedade e isso é bastante conveniente com a visão utilitarista de propriedade intelectual porque a visão utilitarista diz o seguinte que você proteger a propriedade intelectual você dizer que propriedade intelectual é válida é benéfico para a sociedade porque ela motiva a inovação ela vai motivar a produção de conhecimento de qualquer propriedade intelectual enfim isso é benéfico e isso é conveniente para é bom para os interesses comerciais então uma visão utilitarista da questão isso é bom proteger propriedade intelectual é bom existe existe um filósofo chamado John Locke que ele é o principal filósofo do libertarianismo acho que é que ele ele diz o seguinte que propriedade de produtos a propriedade de um produto físico é justificada pela sua finitude então por exemplo esse pointer ele é finito então faz sentido ele ser propriedade porque ele não ele tem que estar como uma pessoa no momento ele não pode ser multiplicado reproduzido infinitamente isso é diferente por exemplo de um programa ou um poema porque um programa ou um poema eles podem ser copiados de maneira indeterminada você pode sempre copiar um programa isso quando você copia um programa o programa anterior continua existindo você não a pessoa que tinha o anterior que por exemplo eu tenho aqui um programa que eu escrevi e eu faço uma cópia eu dou pra Karina quando eu dou essa cópia pra Karina eu continuo tendo o programa então como é uma coisa que essencialmente existe uma quantidade infinita alguém ter como isso de propriedade não faz sentido existe uma outra visão ainda a respeito de propriedade intelectual do software que ela diz o seguinte software pode ser vendido mas uma vez comprado o comprador pode fazer qualquer coisa inclusive copiar e modificar então ela está um pouco relacionada com a visão do John Locke e essa é a visão da fundação software livre por isso que o Stauman está aqui representando o ético a gente pode tentar discutir isso mais a fundo eu fui bem simples aqui nessa questão até porque o tempo já está ficando curto e eu vou falar uma coisinha final ainda relacionada com propriedade intelectual que é o copyright copyright é monopólio de cópia o que o copyright protege o copyright protege por exemplo uma ideia expressa no texto ela está protegida por copyright mas a ideia não como que o software se encaixa em propriedade eu quero perguntar para vocês naquela discussão sobre dualidade hardware software como que isso se relaciona com o copyright talvez tenha alguma relação porque se o software é uma coisa totalmente abstrata como uma ideia então não deveria ser protegido por copyright talvez isso vai depender isso é uma questão em aberto e geralmente o pessoal dos governos eles adotam uma solução que é mais economicamente viável então eles protegem o software do copyright agora eu vou falar uma outra questão do campo ético responsabilidades morais existe responsabilidade moral no desenvolvimento do software se existe quem a gente vai culpar se algo der errado bom quando algo der errado a gente bota a culpa no cliente porque o cliente não deu informação suficiente a gente também bota a culpa eu estou dando opções para vocês quando forem para o mercado de trabalho e algo der errado vocês tem que saber quem botar a culpa já que alguém tem que ter a culpa já que existe a responsabilidade a culpa não vai ser nossa espera aí a gente vai culpar também que testes não provam a ausência de erros a gente vai culpar também a complexidade do sistema ou então do software do problema então eu quero dizer esse 3 aqui 3 possíveis culpados a gente não está nessa lista é claro nunca é culpa nossa e eu tenho outra questão aqui para botar a respeito de responsabilidade moral no software quais são os valores que a gente quer proteger a gente quer proteger a confiabilidade a corretude a segurança a justiça a liberdade a autonomia a diversidade a gente quer não sei ética não é uma coisa respostas prontas você tem que pensar e não existe solução para tudo na ética e é basicamente isso que eu tinha para falar para vocês na minha apresentação esse aqui é o meu cachorro eu botei porque eu não sabia nada para botar no último slide então eu botei a rena é um detalhe que eu não consegui tirar no photoshop mas é isso aí pessoal obrigado por terem assistido na apresentação não fujam a gente tem muito assunto que dá para discutir aqui eu posso voltar a slide aliás alguém tem alguma dúvida que não ficou claro que eu posso voltar agora e tentar responder explicar melhor primeiro vamos agradecer agradecer Obrigada.